é o velho lá você tem duas alternativas, ou tu fica aí ou você se esconde não, esse daí não, esse daí não, esse daí não não importa velho, fica em qualquer um cara ó teu amigo aí ó, filme ele, filme ele, filme ele aí ó, ó é que o momento não sai daqui tão cedo agora que eu fui perceber essas cheiradas que ele ficava fazendo não sai Jack, fica de boa aí, não sai não Jack eu não vou sair mais não aqui, não sai aqui a gente bora já ok, se tu quer fazer speedrun, tu saia quando ele saísse da sala só pra garantir, olha pro ladinho que lado? é, pro que lado que ele foi, né tu vai tu vai ir, pros esgoto vai pro esgoto tu vai pra andar abaixo não, não é por aí não, não é por aí não tu vai, tu vai e corre, corre logo vai e corre não, corre não tá vendo a de direita aí ó só de direita vou descer essa escada é agora então é, ó, já vou até falar teu objetivo tu vai ter que ligar três jogadores, alguma coisa assim tu, depois vai ter que ativar eles no meio e só pra lembrar é, quando você corre na água, você faz som e o... o ser humano que vai tá aí é, vai saber onde você tá então eu recomendo você ou andar ou andar agachado só isso correr, nunca faça isso vamos dar um tempo vamos ler aqui as notas eu estou dentro bom, agora eu vou ficar quietinho vocês com vocês eu vou ficar quietinho também não vou falar não ah, velho, mosquitos mosquitos, mosquitos não eita não agora vai ter que gastar as coisas boeiro, velho boeiro não, cara boeira ruim olha eu vou em pé, vou em pé calma, senhor eu recomendo você ser muito rápido nessa parte pra você sofrer menos tá, pra onde é daqui? você tem três geradores vou ter que ativar os três só que faz muito barulho tá vendo aquele ali, ó? você tem que ativar isso peraí, peraí eu tenho um plano, eu tenho um plano ó, não corre na hipótese alguma ativa o bagulho e se esconde eita caraca, o cara tá ah, dá pra ver por aqui, ó mano, o cara tá o que é esse dragão gigante? ele arrombou a porta? nem sai posso sair? não ele tá aí agora ele tá aí agora caraca, o moto tem um cacete com prego é, doido não, não agora, fica esperto fica atento a ele rama, rama, rama ele entrou, ele entrou tao ele tá aqui kendбы, da pra ouvir o passe dele arragaçando velho todas asmadas dá uma respirada ó, olha você tandem porque o velho eu também levei ó ó tem um ali tem um bagulho pro sete para não aquela luz Mas ele pode estar por ali, talvez. Mas fica esperto, fica esperto. Fica quietinho agora. Tá muito alto. Olá. E... Você não pode correr na água em hipótese alguma. Mete o corridão. Fica atento aos passos desse bagulho. Fica meio que observando ele. Fui! Fui atalho. Nessa luz ali... Tem um bagulho, ó. Ele vai pra ali. Agora, ó, tu vai andando. Tu vai nessa área da direita. Essa aí agora é da direita. Rápido, rápido. Vai soma nessa escada da direita. Aí agora, tu ativa esse aí. E se esconde lá embaixo da cama. Esconde embaixo da cama agora. Ó, pelo menos tu vê tua mão. Virada toda pro lado esquerdo aí. Caraca, uma magrela. Ó lá, ó lá, o homem. Ele vai subir. Ó, ó o bração dele ali. Ah não. Ih, rapaz. Oh, shit. Tá perto. Ó o pé, velho. Pode sair? Ele quer muito bater em alguém. E esse alguém, ó, Jeff? Agora vai com calma aí. Ó, sabe essa luzidade da direita aí? É o seu próximo objetivo. Só que ali é a pior parte. Tem que saber pelo menos onde ele tá. Porque senão você pode dar de cara com ele naquele corredor ali. E eu te garanto que eu... Nossa, tá velho? Que que você pulou, velho? Ele sabe o modo que você toca. Vai! Ah, não. Ele tá na água. Pode sair? Ah, se tu tiver... Seguro? Que é agora, né? Ah, nossa. Entendeu bem que eu não saí, cara. Olha esse coça, né? Como é que ele não me viu, né, velho? É porque ele é cego. Ele é cego? Não, não. É que eu tô usando a cara dele. Ah, tá. Então eu saí aqui. Será que ele me vê? Eu saí, hein? Ah, não sei. Mano, eu vou gastar todas as baterias aqui, velho. Quando eu joguei essa primeira parte, eu lembro que eu gastei todas as minhas baterias mesmo. Eu fiquei sem bateria e tive que completar ela sem. Ele não foi pra direita, então você vai pra direita. Vai pra direita agora, rápido. Não corre, mas vai rápido. Nossa, você correu, né? Você esconde, maluco? Eu saí, eu saí. Tá na água, tá na água. Ele vai pra aí. Ele sempre vai pra aí. Não entra aí, não entra aí. Liga à direita. Tá tipo o bagulho daí agora, meu filho? Deixa eu ver a alavanca. Alavanca, alavanca. Agora o cisco. Nossa, velho. O parque ruim. Posso sair? É, ele tá indo por aí. Quando você ouve a porta que rebrando. Por isso não dá pra... Ih, cara. Vou ver a careca dele aqui. Mas... Ó. Agora que tu ativou tudo. O teu objetivo é lá no meio. Vai ter um meio que um painelzinho lá. Alguma coisa assim. E lá você vai... Ativar toda a luz do negócio. Ai, meu Deus. Tá aí, não tem saída. Meu Deus do céu. Ó, fica atrás dessa mesinha. E você pula ela. Agora tu vai ter que correr pro centro muito rápido. Pera, pera, pera. Pula, pula. Ah, eu tomei um tapão. Onde é que eu... Não. Só pra tu não abre, velho. Vai direita. Só corre, só corre. Direita de novo. Agora ativa... Vai pro painel, vai pro painel. Ativa, 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 ativa. Corre agora. Ah, ah, ah. Não. Sai. Só sai, sai. Vem esquerda. Sai. Pula o bagulho. Vem à direita. Nossa, velho. Fica bem escondidinho aí, doido. Pera. Tá, pode sair, pode sair. Agora tu vai lá pra aquela sala do computador lá, onde o padre apaga a luz. Ativa o bagulho agora. Que susto, velho. Nossa, para. Ih, tomei uma vacina. Ah, já morremos, já é? Eu estou desculpa, meu filho. Eu não queria ter que fazer isso para você. Mas você não pode sair. Não ainda. Você é um... Você pode... Nosso Senhor, o Wall Rider, derrindo a sua verdade em os inúmeros. A única forma fora desse lugar é a verdade. As portas vão abrir antes. Se bem que você ainda não é neto, mas é quadrado. Tem um bichão aí todo, né? O bicho, na verdade. O bicho. G, G, G. Muito fácil, muito fácil. Não é coisa nenhuma, meu. Eu tô é doido, ó. Ah, tô na prisão. Ah, os caras são humildes. Deixam a câmera. Filma essa sala aí, ela é muito bonita. Pode filmar, é? Tô vendo que é bonito, ó. Como é que eu vou embora? Ai, caramba! Que maluco, velho. Teste de calma, meu amigo. Olha pra baixo, olha pra baixo. Vai ver um cara batendo a testa ali. Olha o cara batendo a testa. Primeira vez que eu vi um cara falou que eu começo a rir, velho. Ah, não. Olha embaixo da cama dele. É, rapaz, ó. Não, não, ele só matou alguém. Olha o cara, que que é isso? Que um mês aí. Ativar a night vision. Não, Drago, não quero ver isso. Pelado, doido. Vê o cara batendo a testa aí. Ah, não. Olha quem tá aqui de novo. Não acredito. Não, esse é o primo dele. Você vai ter que ir tentando abrir as portas aí, que vai ter uma porta em específico aí, que vai ter uma rachadora. Você vai ter que literalmente ir tentando abrir as portas. Oi! Oi? Oi? Eles me matam, esses mano aqui? Ou eles são de boa? Não, eles só são loucos mesmo. É um batendo a testa, outro ali meio louco. Você vai morrer, senhor. Para! Porque ele é louco. Ha, ha, oh, oh, oh. Você vai ter que ficar testando as portas mesmo. Ah! Filha da mãe, cara. Ô, vai se ferrar aí, feio. Esse cara aí a boca... Felizmente gostei. Copie 10 xingamentos, seu filho. Gente, você sabe que você vai ter que ficar... Você vai ter que entrar nas salas até você encontrar uma que tem uma rachadora. Ah, achei que ia vir aqui de fora. Ah, essa aqui, não é? Essa aí mesmo. Passa, passa, passa. Então, essa cena aí, eu recomendo filmar. Vai ter alguém aqui, ó. Sobe, sobe. É agora que você vê o cara comendo um cadáver, velho. Não, eu não queria atrapalhar nada, não, senhor. Fica aí, otário. Não, engraçado que ele fala que você assistiu e chama de doente. Sendo que é ele que tá fazendo a ação. Ainda bem que eu não... E o engraçado é que tinha o outro cara que tava ali do lado só pra olhar também, né? O cara tava ali, tipo, raça, velho. Ih, velho. Não era quem que tava os pelados? Você percebe... Então, era aí mesmo. Só que você vai ter que passar por aí. E você vê que os pelados eram de uns X-Men, velho. Fala o dedo aí. Fica a trilha de sangue para sair. Sendo que você não vai sair. Você nunca vai sair. Ah, mas eu espero. Salvando. Tá, mas vamos acabar por aqui, né? Feijou isso aí. Falou.